Alô galera, tudo bem com vocês? Vou fazer mais um vídeo para o canal do Sinuca, como se mata as 15 bolas com o cabo de vassoura. Eu tenho um lá relacionado matando as 15 bolas com o taco de bar, certo? Isso é uma ideia que teve um inscrito no meu canal. Uma ideia, por sinal, muito boa. E... Se inscreva, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe o like e compartilhe com seus amigos se não queiros. Beleza? Fica ligado e vamos para o vídeo! E aí Vamos lá. 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 Fica ligado. Beleza? E ajuda o canal a crescer. Eu preciso de vocês. Beleza? E tal coisa.